O primeiro subdefensor público-geral do Tocantins, Pedro Alexandre Conceição Aires Gonçalves, e o segundo subdefensor público-geral, Danilo Fraceto Michelini, prestigiaram, nesta quarta-feira, dia 21, a inauguração de obras do Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Tocantins, em Palmas. Na ocasião, foi inaugurado o Complexo Esportivo do QCG, Coronel Janilson Veras Barbosa, e o novo bloco administrativo da Diretoria de Saúde e Promoção Social da Polícia Militar, além de ser entregues equipamentos e veículos para a Polícia Militar do Tocantins. Estavam presentes o Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Márcio Antônio Barbosa, e o Secretário-Chefe da Casa Civil do Tocantins, Delcleciano Gomes, que representou o Governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa. A secretária substituta da Secretaria Nacional de Segurança Pública e diretora de Gestão de Fundo Nacional de Segurança Pública, Camila Pintarelli, representando o Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, esteve presente, entre outras autoridades. Segundo o Governo do Tocantins, o momento marcou a abertura da primeira semana de valorização profissional da PM do Estado do Tocantins. Legenda Adriana Zanotto